Bate-Bola SC apresenta Jornada Esportiva Vai começar aqui, sendo a primeira semifinal, é o Paim ali, o Diego Paim na bola Diego Paim jogando ali camiseta branca, o Cristian ali camiseta azul, mas então lá do lado esquerdo é o Diego Paim e o Cristian contra o Negão e o Casaroto Já jogou ali o Diego Paim, tenta o saque, a bola vai fora, primeiro serviço já erra ali o Paim Dá aquela segurada agora, boa defesa do Casaroto, o Negão ali na diagonal, defendeu o Diego, boa defesa do Cristian Tentou ali de peito, a bola bate ainda, Letty, primeiro Letty, lembrando, Letty é uma vantagem ali, dois Letts, vale um ponto Diego Paim, primeiro serviço Deu aquela segurada do Diego Paim, boa defesa do Casaroto, vai na diagonal, Cristian, boa defesa Agora é a vez do Cristian, a bola bate na rede, vai pra fora, primeiro ponto, tá dupla Negão em Casaroto Negão no saque, tenta forçar o saque, a bola vai pra fora, primeiro serviço Dá aquela segurada agora no segundo, defende o Diego Paim, bola vai de segunda pra fora, bola fora, bola fora, 2x0 Negão em Casaroto Bola bate na mesa, vamos ver que a arbitragem deu Primeiro serviço Boa defesa do Paim, levantada do Cristian Tem o Paim, levantada de peito do Casaroto, vem o Negão na diagonal, tenta, defende o Diego Paim, vem o Diego Paim, agora dá aquela segurada largadinha Boa defesa, tava atento, o Negão, tenta buscar o Negão, não consegue, primeiro ponto, 2x1, vai vencendo o Casaroto e o Negão Saque agora do Cristian, tentou o saque, a bola bate, primeiro serviço Vem o Cristian novamente, no segundo, sempre dá aquela seguradinha Boa defesa do Negão, vai tentar o Negão, tá um pingo ali, devagarzinho, deu aquela pingadinha, 3x1 Vai vencendo a dupla Negão e Casaroto Saque agora do Casaroto Vem o Cristian, tenta o Cristian, não consegue, a bola bate na rede, não passa, é o quarto, quarto ponto da dupla Casaroto e Negão, Negão e Casaroto, a bola bate na rede, primeiro serviço Boa defesa ali do Cristian Tentou o pequenininho o Cristian, defesa do Negão, já vem o... não conseguiu ali o Cristian Barca bem aí nesse primeiro sete, Sandro, 5x1, vai vencendo o Casaroto e Negão É, boa vantagem, né? Sexto ponto ali da dupla Negão e Casaroto Abriu uma boa vantagem, 6x1, como o Sandro falou Lembrando, Copa Trevo, o tipo de mesa, agora semifinais Na primeira semifinal, então, Negão e Casaroto vão vencendo 6x1 A Cristian e Diego Paim na segunda semifinal, daqui a pouquinho, até o Idri Enfrentam o Rodrigo e Ferraz Boa defesa do Cristian, levantou bem o Diego Paim, tentou ali o Diego Paim A dupla ali Falta um... Um pouquinho ali de... Conversa, entra a dupla, boa defesa do Cristian, vem o Diego A diagonal Cristian agora, conseguiu o Cristian, 7x2 Diego Paim tá mandando o Cristian pro jogo, vamos pro jogo, vamos pro jogo Vai buscar ali, tentou com muita força Passa, o Diego Paim, 7x2 por enquanto, vai no primeiro serviço, agora no segundo Boa defesa ali do Casaroto, tentou no fundo, boa defesa do Cristian, foi buscar ali o Diego Paim Bola passa ali, devagarzinho, vai passar novamente Duas bolas passam de segunda, vem o Casaroto, tentou lá no fundo, buscou o Cristian Foi buscar, foi buscar o Diego Paim Bola volta ainda Vem segurando ali o Casaroto, tenta agora na diagonal, foi buscar o Cristian De peito levantada, boa ali do Cristian O jogo um rally bom agora nesse primeiro sete, tenta mais uma ali, foi buscar novamente o Cristian A bola não chega Bom ponto ali É oitavo ponto Da dupla Negão e Casaroto, primeiro sete Lembrando que são o melhor de 3 setes, cada sete 12 pontos Semifinal, Copa Trevo de Futimesa aqui no Trevo Futebol 7, norte da ilha de Florianópolis Tentou ali o serviço, foi fora, 8x3 vai vencendo o Negão e Casaroto Jogando aí de uniforme azul, os dois de uniforme azul E aqui o Diego Paim, um está de azul, outro está de branco Ficou levantada do Cristian, vem o Diego na diagonal, tentou Vem o Negão, a bola bate em cima na rede Ponto da dupla Cristian e Diego Paim Tentou o primeiro serviço ali O Cristian Deu aquela largadinha de segunda, deu uma segurada no saque O Cristian, boa defesa, vem o Diego Paim na diagonal Defende o Negão, já levanta, vem Tenta agora a vez do Diego na diagonal O jogo é lá e cá, bom ataque do Diego Paim Segurou, deu uma largadinha O Negão O Diego Paim tentou na diagonal A bola vai fora, é o nono ponto 9x4 vai vencendo o Negão e o Casaroto Quartas Melhor semifinal aqui da Copa Trevo de Fute Mesa Por enquanto vai dando Negão e o Casaroto vencendo 9x5 Transmissão ao vivo da equipe do Bate-Bola SC via Facebook Xande Martins na narração Sandro Machado nos comentários E nas imagens, nosso modelo Lourenço Augusto Vem o Casaroto ali, tentou na diagonal Segura um pouquinho o Cristian Ela bate em cima na rede, Sandro Décimo ponto, décimo ponto Vem chegando bem aí a dupla aí Negão e Casaroto É, dois pontinhos aí pra finalizar o primeiro set, né? Lembrando hoje, Sandro Tivemos aí, então, a competição mista Competição a série B Que é a série prata E também agora a série ouro e começou a tarde, né? Na série Mista, quem foi campeão, Sandro? Na série mista foi a Marina e o Rodrigo Marina e o Rodrigo E na série prata? Na série prata foi o Tutu e o Vinícius Tutu e o Vinícius, né? Tutu e o Vinícius que já jogaram aí, né? Sendo até a série A, né? Isso, é O campeão da série prata ganhou vaga na série ouro no mesmo dia É E aí, voltando agora a um pontinho Um pontinho Pra fechar o primeiro set, é o Casaroto no saque Tenta ali no primeiro serviço, a bola bate Volta na rede Tá aquela segurada no segundo Volta a boa defesa do Cristian Tenta pra fora o Diego Paim Vence o primeiro set, 12x6 12x6 Venceu ali a dupla Negão e Casaroto Primeiro set já foi pra casa, hein, Sandro? Já levou ali O Casaroto E o Negão Já estão garantindo aquela A primeira mãozinha, vamos dizer assim, Sandro? Primeiro pé na semifinal Na final Primeiro pé na final, é semifinal agora Já começa ali o segundo set É o Negão ali no saque Defendeu bem o Cristian Deu uma largadinha Vem ali Boa defesa, bola bate 1x0 ali De primeira não pode passar Ah, vence Primeiro pontinho é do Cristian e Diego Paim Lembrando hoje a transmissão Hoje é futmesa É o Bate-Bola SC ao vivo Nesse Domingão Aqui no Trevo Futebol 7 2x0 vai vencendo Nesse Domingão Dia 27 Nesse ano de dezembro De 2020 Um ano complicado Pro esporte em todo mundo Finalizando aí A equipe do Bate-Bola SC Com a transmissão Do Futmesa Copa Trevo De Futmesa Semifinal Por enquanto Negão e Casaroto Tomou vencendo Um 7x0 Mas Nesse 7 Vai dando Por enquanto Foi buscar o Cristian Muito bem ali O Cristian 2x1 por enquanto Cristian e Diego Paim Segundo 7 No saque o Casaroto Boa defesa do Diego Paim Bom ataque no fundo Do Diego Paim Não teve defesa 3x1 3x1 Diego Paim E o Cristian Que surpreenderam E tiraram a dupla Do Rio Grande do Sul Boa dupla Que chegou vencendo Todo mundo Inclusive aí Na primeira rodada O Rodrigo Ferraz Né Sandro E caíram E caíram aí Para o Cristian E o Diego Paim Dentro de costas Ali O Casaroto A bola não chega Não passa Vem o Negão novamente Tenta na diagonal Boa defesa do Diego Paim Deu aquela levantada O Cristian Segurou Boa defesa ali Vem tocando o Negão A arbitragem deu ponto Do Cristian Diego Paim É o quinto ponto ali Do Cristian Diego Paim Primeiro serviço ali O let para a equipe Para a dupla Cristian Diego Paim Boa levantado O Casaroto Na diagonal Defendeu o Cristian Levanta bem ali O Diego Paim Tentando a reação No segundo set O Negão tentou De ladinho A bola passa fora É o sexto ponto O sexto ponto Cristian e Diego Paim Tem que buscar aí O resultado Sandro Para tentar Um empate O empate nos set Porque o Casaroto E o Negão Venceram o primeiro set Seis a um Vai bem o Cristian Boa defesa ali Do Negão Já tenta O Diego na diagonal A bola bate Não consegue Não consegue Não consegue a defesa O Negão É o sétimo ponto Sétimo ponto A dupla Cristian E Diego Paim Reação no segundo set Tentou o primeiro serviço Não conseguiu o Cristian Boa defesa do Casaroto Vai tentar na diagonal Na diagonal Não teve defesa O segundo ponto O segundo ponto Por enquanto Vai vencendo ainda Cristian e Diego Paim Tem o Negão no saque Tenta o saque A bola bate na rede O primeiro serviço Por enquanto O placar segue Sete a dois No segundo set Para Cristian Diego Paim Sete a três Bom ataque do Negão Segundo set Primeiro set Foi vencido O Negão em Casaroto Doze a seis No segundo set Vai dando aí Cristian e Diego Paim Sete a três Deu uma largadinha ali Boa defesa do Negão Defendeu o Diego De peito Levanta o Cristian Largou ali Deu O Diego Paim Boa defesa novamente Vem o Diego Paim Dá aquela segurada A bola passa E a vez do Negão Fazer uma boa defesa Deu uma largadinha O Negão A bola passa Não consegue ali O Cristian É o quarto ponto Da dupla Negão em Casaroto Segundo set Sete a quatro Vai vencendo o Cristian E Diego Paim Na diagonal Agora o Cristian Muito bem Muito bem O Cristian Oitavo ponto Da dupla Cristian E Diego Paim Segundo set Lembrando o primeiro set O Casaroto e o Negão Venceram O primeiro set Doze a seis Bom saque Bom saque do Diego Paim O nono ponto Nono ponto ali Bom saque do Diego Paim Nove a quatro Mas um bom saque do Diego Paim É o décimo ponto Do Diego Paim Vai buscando ali O set Por enquanto Na frente A dupla Cristian e Diego Paim Nesse segundo set Dez a quatro Copa Trevo De Fute Mesa Semifinais Vem o Negão Tentou ali Boa defesa do Diego Paim Segurou ali O Diego Paim Tenta na diagonal Vem o Negão Tentou a bola Bate na rede De pra fora O décimo primeiro ponto Um pontinho Um pontinho Pra fechar O segundo set Onze a quatro Nas semifinais Copa Trevo De Fute Mesa Bom saque do Negão A bola bateu na rede Primeiro serviço Tem o Diego Paim Tentou o Diego Paim A bola pra fora Vitória Da dupla Cristian E Diego Paim Doze a quatro No segundo set Temos o terceiro set Jogo disputadíssimo Um set Pra cada um Vamos agora Pro terceiro set Sandro Tudo igual Um a um É Foram reagir Nesse segundo set Tudo igual Também botaram Um pezinho Na semifinal Na final Com certeza Agradecendo os nossos parceiros Doca Restaurante Estacionamento Exclusivo Espaço amplo E aconchegante Buffê Com mais de cinquenta Opções de pratos Serviço alacate De frutos do mar O Adão João Becker 186 Centrinho dos ingleses TRM Praia Hotel Nosso amigo Totonho É você que pretende Passar suas férias Em Florianópolis Hospede-se Do TRM Praia Hotel Canas Vieiras 20 apartamentos Área coletiva Na cobertura E piscina ao ar livre Meu Mate História O melhor comércio De erva mate E acessórios do país Produtos nacionais Importados Enviamos para todo o Brasil Rua México Sem número Bairro das Nações Balneário Camboriú Peonia Perfumes Perfumes nacionais Importados Grande variedade De cosméticos Enviamos para todo o Brasil Atlântico Shopping Balneário Camboriú Lá no primeiro piso Flauriti Sinta-se verdadeiramente livre Com os coletores Mais amados do Brasil Acesse o site Loja.flauriti.com.br Começa aqui o terceiro Sete Sandro por enquanto 3x1 Vai dando Christian E Diego Paim 3x1 Primeiro serviço Christian pra fora Tenta o segundo Dá aquela segurada Sempre no segundo serviço Boa defesa do Negão Tenta o ataque O Negão joga pra fora Tentou com força 4x1 4x1 Vai vencendo Christian E Diego Paim Bola foi longe Sandro Semifinal Copa Trevo Sandro E Fute Meso O tempo vai fechando Novamente É E o Pernelongo Vai batendo a gente Ainda bem que eu estou Aqui com Com Tem cada um Que eu vou dizer Tudo aqui Essa cabine Vamos ter que pedir um ar-condicionado Tá aqui no Trevo Nem tanto não É a semifinal aqui Copa Trevo De Fute Mesa Por enquanto Tudo igual nos setes E A disputa do terceiro Sete Vai dando Christian e Diego Paim 4x2 Boa defesa do Casaroto Levantada do Negão Casaroto chegou Buscou o Diego Paim Defendeu Vem o Diego Paim Na diagonal No fundo Tentou Boa defesa do Negão Aí o Negão Dá aquela largadinha de peito Defendeu o Diego Paim Vai tentar na diagonal Diego Paim Defendeu o Negão É a vez do Negão Na diagonal Buscou o Diego Paim Vem o Diego Bala bate Na quina Não vale Não vale É o terceiro ponto Ela chegou pra matar Ali no Sandro Se ele vem firme De cabeça na diagonal Mas a bola bateu ali Na lateral É ponto do Casaroto Joga muito bem O Christian ali Apesar de um garoto Tá jogando muito bem É pequenininho ali Vem jogando ali 5x3 vai vencendo O Christian e o Diego Paim Por enquanto Por enquanto Vai dando o Diego Paim O Christian na final Melhor quem vencer Vai na final Por enquanto 5x3 Vamos ver Um futebol Ainda tem muita bola Pela frente E a chuva cai O pessoal corre O pessoal vai correndo Muita gente correndo A chuva E nós vamos ter Que colocar o nosso Sandra aqui vai Se ajeitando E a gente vai narrando Futmesa 6x3 Christian e o Diego Paim Por enquanto Primeira semifinal Vai garantindo vaga O Christian e o Diego Paim Bom saque A bola bate na rede Primeiro serviço Vem o Diego Novamente ali É o Casaroto na diagonal A bola vai fora Sétimo ponto Sétimo ponto Christian e o Diego Paim 7x3 Saque Saque do Diego Pessoal abriu o guarda-sol Bem na frente Nessa nossa transmissão É o nosso árbitro É o nosso árbitro Aqui no próximo jogo Vamos ter que pedir Para ele ficar um pouco Para trás 7x4 Faz parte É ao vivo aqui em Sandra Estamos indo para o árbitro Chegar para trás Deixa ele prestar atenção ali Daqui a pouco ele A gente expulsa até o árbitro Faz só Esse favorzinho para nós Tentou ali o árbitro Chegou um pouco Expulsando o árbitro do campo Sentiu o tornozelo Naquela descansadinha Sandro Será? Aquele migué Sentiu né Sentiu O Diego que joga Futebol 7 também né Joga futebol 7 Joga futebol Parece um Xande da vida Gente boa O que tiver ele joga né Beat Soccer Já jogou o campeonato Lá na Arena do Saco de Monge Como é que estão Os nossos comentários ali Jogou lá na Anaconda É O pessoal que está Acompanhando as transmissões Aproveitar que está Aquela paradinha O Bruno João Vieira Estamos na torcida Diego Mala E Cristian Tatuíra Olha Cristian Tatuíra O Pedro Sola Aqui também Acompanhando a gente A gente já falou Do nosso amigo Luciano Pereira O Tiago Lidiane Também acompanhando Olha o Andrezinho O André Costa Parceiro aí Do nosso amigo Mazinho É Está aí Está para sair um jogo Nas eles né O Mauro Maciel Também acompanhando O nosso amigo Giovanni Zagueiro aí Do futebol amador Também acompanhando E a galera Acompanhando o nosso trabalho Aqui no trevo Futebol 7 No norte da ilha Agora com chuva É chuva cai forte aqui E por enquanto vai dando Cristian e Diego Paim 10 a 4 Sandro Estão chegando bem A dupla Boa defesa do Cristian A bola passa Bate na rede ainda Let Vantagem 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 10 a 4 Nesse terceiro E sete decisivo 11 a 4 Um pontinho Para o Cristian e Diego Paim garantir a vaga Na final Um pontinho Cristian e Diego Paim 11 a 4 Tenta forçar o saque ali O Cristian Pequenininho Cristian Tatuíra Sandro Cristian Tatuíra É Cristian Tatuíra É Vem o Casaroto Negão Levanta bem o Negão Boa defesa do Diego Paim Vem o Diego Cruzando a diagonal Ponto Décimo segundo ponto Deu Diego Paim E Cristian na final 12 a 4 12 a 4 2 setes a 1 Vence Cristian e Diego Paim Diego Paim e Cristian Primeiro finalista Da Copa Trevo De Futmesão É Grande jogo né Reação da equipe né Perdeu o primeiro sete Venceu os dois seguintes E está classificada Para a final da competição E agora vamos aguardar O outro confronto Entre a dupla Campinha brasileira E É o Theo Idri E Rodrigo Ferraz Rodrigo Ferraz Theo Idri Vai começar aqui a semifinal Segunda semifinal Tudo ok Já vem o Ferraz no saque Já tenta um saque forçado Boa defesa ali do Dri Vem o Rodrigo Deu uma largadinha O Rodrigo ali Um pingo Que fala na mesa Um pingo Estou aprendendo tudo Sobre o Futmesa Um a zero Já aí Para a dupla Rodrigo Ferraz Vai no saco novamente O Ferraz Tenta saca forte O Ferraz Boa defesa do Dri Ela passa ali Segura o Ferraz Vem no levantamento O Rodrigo Tenta lá no fundo O Ferraz Boa defesa do Dri Deu uma largadinha ali O Rodrigo Boa Boa do Rodrigo ali Dois a zero Aqui por isso que eu falo No Fute de Mesa Não tem tamanho né Seandro Agora o Cristian E o Diego Paim O Cristian Pequenininho Passou para a final Agora na semifinal Nós temos o grandalhão ali O Dri né Dois metros de altura Ali jogando no Fute de Mesa É verdade Está aqui na semifinal Por enquanto vai vencendo Três a zero O Rodrigo e o Ferraz Tentou forçar ali O saque O Ferraz Segundo serviço Boa defesa do Dri Tentou o Dri A bola foi longe 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 Quarto ponto Da dupla Rodrigo e Ferraz Tentou o saque ali O Rodrigo Não O Ferraz Vai no segundo serviço Boa defesa do Dri Levantou ali o Theo Passou de segunda De ombra ali Boa Boa no fundo ali O Rodrigo Indefensável ali Para a dupla Theo e Dri Abrindo 5 a 0 Nesse primeiro set Sendo A dupla Rodrigo e Ferraz É 5 a 0 Mas a gente já viu Hoje aqui Que essa vantagem Aí não é nada Até Já vimos uma reação Da própria dupla Rodrigo e Ferraz Contra o Totonho e o Xande Que perdiam por 6 a 1 E acabaram conquistando Uma vitória No set É com certeza ali De virada De virada Semifinal por enquanto Vai dando 5 a 0 Rodrigo e Ferraz Em cima do Theo e Dri Tentou ali O Ferraz De canhotinho A bola não passa Primeiro ponto Da dupla Theo e Dri Bom saque do Theo Vem o Rodrigo de segunda Boa defesa do Theo Vai tentar na diagonal No fundo Foi o Theo Boa defesa do Rodrigo Tentou agora a vez do Rodrigo Lá no fundão Na diagonal Não faz a defesa A bola indefensável Para o Theo É o sexto ponto 6 a 1 Vai vencendo o Rodrigo e Ferraz Lembrando que A dupla ali Cristian e Diego Paim Só de camarote E Sandro assistindo Esse jogão Esperando aí o vencedor Que por enquanto Vai dando 6 a 1 Boa defesa do Theo Levanta ali o Dri Vem o Theo na diagonal Defende o Rodrigo Só dá aquela largadinha A bola passa Vai bate na rede Por cima E vai para fora É o segundo ponto De Theo e Dri É o Dri No saque Deu aquela largadinha Pingo ali na mesa Que o pessoal fala Sétimo ponto Rodrigo E Ferraz 7 a 2 Primeiro 7 Lembrando que Melhor de 3 setes Cada sete 2 pontos 2 pontos Melhor 12 pontos Cada sete Venceu Tem que vencer 2 setes Para garantir a vaga Hoje em semifinal A equipe do bate-bola SC fazendo a transmissão A partir das quartas E finais aqui Da Copa Trevo Jogamos agora Na semifinal O Rodrigo e Ferraz Vai vencendo 8 a 2 Tentou a defesa Ali agora o Rodrigo Não conseguiu No saque o Theo Boa defesa do Ferraz Vai tentar O Ferraz Na diagonal Defende o Dri Vai de segundo o Theo Dá aquela segurada O Rodrigo Dá uma largadinha O Rodrigo Boa defesa do Theo Vem na diagonal o Theo Segura o Rodrigo É um rali bom agora Levanta o Theo Novamente defesa do Rodrigo Vai agora o Rodrigo Tenta Boa defesa De letra Ali puxou O Theo Segura de ombro Boa jogada Na paralela Tentou ali A bola bate na rede Por cima Vai pra fora Mais um pontinho É um nono Ponto 9 a 3 Vai vencendo o Rodrigo E o Ferraz Tenta forçar um pouquinho O Rodrigo ali Bola vai pra fora Primeiro serviço Vai pro segundo Boa defesa do Theo Levantou o Theo No fundo Boa defesa do Rodrigo Puxou ali De letra Deve aquela largadinha O Rodrigo Vem o Theo Agora é a vez do Theo Busca o Rodrigo De ombro ali Tentou o Ferraz De ladinho A bola passa Ponto da dupla Theo e Dri 9 a 4 Boa largadinha do Rodrigo A bola não passa Tentou o Theo Alcançar a bola A perna foi curta Décimo ponto O Rodrigo e o Ferraz Vão chegando perto De fechar o primeiro set Tenta mais uma vez O Ferraz por cima Não consegue Vai no segundo serviço Levanta o Dri Levanta o Theo Melhor dizendo pro Dri Só passa o Dri De ombro Bola passa Passou ali certinho Que jogada do Rodrigo e o Ferraz Bola passa Novamente pro lado deles Vem o Ferraz agora Vai tentar de canhota O Ferraz Que categoria né Dos dois né Que categoria Parece assim de jogando né Sandro O Ferraz e o Rodrigo Surpreendendo Décimo primeiro ponto Um pontinho pra fechar Sandro É Onze a quatro É Vem o Rodrigo Ferraz Dá aquela largadinha Aquele pingou na mesa Sandro fecha O primeiro set Doze a quatro Com certa facilidade Nesse primeiro set Né Sandro Galera tá nervosa Jogando né Xande Muita qualidade aí Do Rodrigo e do Ferraz Que estão aí Já com o pé Na final da competição É O Christian E o Diego Paim Já ali Garantido na final Esperando ali O vencedor De Rodrigo e Ferraz Por enquanto vai dando Rodrigo e Ferraz Vencendo o primeiro set Com certa facilidade Mas vamos esperar isso Tem muito jogo pela frente ainda Vem o Taildri Boa defesa ali Já abre Um a zero Rodrigo e Ferraz Tenta o saque ali É a terceira vez Que tenta o Ferraz Por cima ali Sandro Não consegue o saque Vai no segundo serviço Boa defesa do Tel Levanta ali O Dri Tentou a defesa O Rodrigo não conseguiu Empata Tudo igual Um a um Boa defesa do Tel Tentou Boa bate no peito Ali do Rodrigo Vai O Rodrigo tenta Largadinho O Rodrigo não consegue O segundo Segundo ponto Da dupla Tel O Rodrigo tentou inventar Um chute por cima Deixa eu corrigir O Junior Luz Está dizendo que o Tatuíra É o pai do Christian Conhecido como Amendoim O Tatuíra é o pai do Christian? Isso Que é conhecido como Amendoim Ah então é o É o Christian Amendoim e Tatuíra Mas ficou tão bonitinho Christian Tatuíra Pode ser até um nome artístico Para ele jogar nessa Já comece Tatuíra Não Ficou mais bonito Christian Tatuíra Como sou eu Que estou narrando Continua Christian Tatuíra Joga muito Joga muito menino Vamos lá Para a semifinal Sandro vai dando 3 a 3 Saque ali o Rodrigo Um bom saque do Rodrigo Quarto ponto Do Rodrigo Não consegue o Dri Fazer a defesa Tentou novamente o Dri A bola bate ali na canela Mas deu certo Mas não Não passa o quinto Ponto 5 a 3 5 a 3 Segundo 7 Por enquanto O primeiro 7 Já foi Já levou ali O Rodrigo Ferraz 12 a 4 Ponto agora Da dupla Theo e Dri 5 a 4 O pessoal está acompanhando Ali já a transmissão Já pega no pé né Sando Equipe do bate-bole CC hoje no Fute Mesa Copa Trevo de Fute Mesa Boa defesa do Rodrigo Levanta ali Agradecendo a todo mundo Que está acompanhando A equipe do bate-bole CC Agradecendo os parceiros Aqui também Do bate-bole CC FV Equestrantin Trabalha com Mensalização de cavalos Paripismo Cavalos de salto Nosso amigo Francisco Viana Uma equipe que é Especializada no comércio De cavalos E assessoria esportiva Para Amazonas E cavaleiros Quer comprar seu campeão Quer comprar seu cavalo de salto É só entrar em contato No 48 988089312 Ou no Instagram FVEquestrantin Boa Boa ali do Theo Na diagonal Ataque na diagonal Tentou a defesa O Rodrigo não conseguiu É o sexto ponto ali Do Theo e Dri Como eu falei Sando Tem muito jogo Não pode bobear Aqui no Fute Mesa Tem o Theo e o Dri Novamente ali Defendeu bem o Theo Tem que estar na diagonal A bola bate na rede O sexto ponto O sexto ponto Rodrigo e Ferraz Seis a seis Solução Materiais para construção Materiais elétricos Hidráulicos Ferragens E ferramentas Material bruto Areia Brita Argamassa É só entrar em contato No 48 33 38 77 42 Ou no Instagram Solucão Materiais A dupla é Diego Paim E Amendoim Diego Paim e Amendoim Amendoim Como diz o outro Aqui por enquanto Um jogando de bola Vai vencendo o Rodrigo Ferraz 7 a 6 Copa trevo De futebol 7 7 a 7 Jogou no segundo 7 Tudo igual Deu aquela largadinha de peito Ferraz Segura Estava atento O Theo Tenta A bola bate Na quina Não vale O oitavo ponto Da dupla Rodrigo e Ferraz Lembrando Semifinal Já de camarote Enfrentando aí Daqui a pouquinho O vencedor dessa partida Nós temos então O Diego Paim E o Amendoim Segundo o Júnior Luz Diego Paim E Amendoim Fala o apelido Certo aí Sandro É Amendoim Tá dizendo Ney Campos Tonins É É esse pessoal Os caras mandam a gente falar Tatuíla Depois já querem mudar Para Amendoim O Bruno João Vieira Está com a cabeça Torta Está nervoso o garoto Boa defesa Da dupla Ferraz E Rodrigo e Ferraz Não chega na mesa 8 a 8 Segundo 7 Sandro Um jogão de bola No segundo 7 Por enquanto Venceu o primeiro 7 Rodrigo e Ferraz 12 a 4 No segundo 7 Nete aí Vantagem Agora para a equipe Para a dupla do Rodrigo e Ferraz Um acho que está um para cada Segundo Nete É ponto Lembrando 2 leds Vale um ponto Repete o saque novamente aí Agora a dupla Theo Hidri Theo na bola Vem o Theo novamente No saque Tenta forçar um pouquinho O saque e o Theo A bola Vai para fora Segundo serviço Aquela segurada Segundo serviço Boa defesa do Rodrigo Levantamento Tu Ferraz O Rodrigo Lá no fundo Bola indefensável É o Nono ponto 9 a 8 9 a 8 Vai vencendo o Rodrigo e Ferraz Copa trevo Tifo Timesa Esse é o que está acompanhando a transmissão do Bate-Bola SC ao vivo Nesse domingão 27 de dezembro Agora a série ouro Já tivemos aí a mista e a prata Agora é a finaleira Semifinal da série ouro Que ataque ali Mas passou da linha Sandro ponto É da dupla Rodrigo e Ferraz 10 a 8 10 a 8 10 a 8 10 a 8 vai vencendo aqui Por enquanto Rodrigo e Ferraz Dois pontinhos para fechar E o jogo E garantir a vaga na final Vem o Theo Tenta largadinho O Theo buscou ali O Ferraz Tenta agora a vez Largadinho É o Ferraz De novo a bola não passa O Theo 11 a 8 11 a 8 Finaleira Um pontinho Sandro Para garantir aquela vaga na final É o Ferraz no saque 11 a 8 Vai vencendo o Rodrigo e Ferraz Tenta ali Buscou a bola Bola bate em cima Valeu o ponto É o décimo segundo Garante a vaga 12 a 8 Rodrigo e Ferraz Na final Sandro Mais uma final para a dupla É a dupla A dupla chegando aí Na mais uma final De competição do Fute Mesa Agora aqui em Floripa Que é a capital do Fute Mesa É com certeza Rodrigo e Ferraz Garantem Mais uma finaleira Mais uma final A dupla aí Que vem chegando Vem chegando sempre Forte nas competições Daqui a pouquinho aí Vamos ter a grande final Bate Bola SC O esporte amador em destaque E Tchau, tchau.